Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio para o Google Sites. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Pra você estar realizando o apontamento para o Google Sites é algo bem simples, mas antes você precisa configurar o seu domínio lá no Google Sites. Pra ver como fazer isso, link tá aí na descrição. Depois de fazer a configuração do seu domínio lá no Google Sites, nós vamos criar o apontamento. Para isso, vamos acessar então GoDaddy.com, vamos na opção Entrar, Usuários Registrados e vamos entrar no nosso painel. Já no painel da GoDaddy, vamos descer a tela até a opção Domínios e aqui ele vai estar listando todos os domínios que você tem registrado. No meu caso, eu tenho apenas o meu website.site, então é nele que eu vou fazer o apontamento. Então pra isso, eu vou selecionar o domínio, vou na opção da direita DNS e vou clicar em Entrar. Já dentro do painel de gerenciamento de DNS, já vamos na primeira opção que são os registros. Nós vamos ter que criar um apontamento que ele tá aí na descrição, que é o apontamento do tipo CNAME com o nome www ou do subdomínio, apontando para ghs.googlehosted.com. Voltando para a opção de registros, se então o apontamento é para o www, você vai verificar, então se tem já um apontamento com esse nome. E se ele tiver, no meu caso, já tem o CNAME com o nome www, nós vamos ter que deletar. E como o meu apontamento vai apontar para www, eu vou precisar redirecionar o domínio principal para o www. Se tiver um apontamento do tipo A com o nome de arroba, eu vou ter que deletar. Então aqui eu tenho o apontamento do tipo A com o nome de arroba, que é para o domínio principal, apontando para o IP. E eu vou ter que deletar isso para que o meu apontamento funcione. Então eu vou simplesmente clicar em Editar, clicar na lixeirinha no tipo A e vou excluir. E a mesma coisa para o CNAME com www. Vou vir em Editar, na lixeirinha e vou excluir. Feito isso, então eu vou simplesmente criar um novo apontamento do CNAME. Então eu vou voltar no apontamento que já tá na descrição. Vou copiar ele, dar um CTRL C, voltar para Registros, clicar em Adicionar, em Tipo vou selecionar então o nome CNAME, o host vai ser www e o apontar para vai ser esse meu apontamento que é da Google. O TTL pode deixar o padrão que é uma hora e vou clicar em Salvar. Feito isso então, o apontamento do seu domínio já está criado. Então depois de fazer esse apontamento, você vai ter que fazer mais uma configuração que é criar um redirecionamento do seu domínio sem o www para www.seudomínio. Pois se alguém acessar o seu domínio sem o www. não vai abrir o seu site. Então para fazer isso é bem simples, nós nessa página de gerenciamento de DNS, vamos descer a tela e vamos até Encaminhamento, onde está o nome Domínio, nós vamos clicar em Adicionar. Você pode ver que não foi configurado, então vou clicar em Adicionar e aqui ele vai Encaminhar para. Primeiro vai ter a opção de HTTP, você pode deixar HTTPS e o Encaminhar você vai digitar www. o nome do seu domínio. No meu caso vai ficar www.meuwebsite.site. Então vou clicar, então pronto, aí ficou www.meuwebsite.site e aqui vai ficar para o seu domínio. Tipo de encaminhamento pode ser o 301 que é permanente, configuração apenas encaminhamento, vou clicar em Salvar. Então prontinho, agora o seu apontamento já foi criado e o seu redirecionamento também. Esse redirecionamento ele funciona para que quando alguém acesse seu domínio, ele de certeza vai abrir o Google Sites sem problema. Então agora o seu domínio já está apontando para a plataforma do Google Sites, basta aguardar a propagação que leva de 4 a 24 horas e depois, ao cessar o seu domínio, ele vai abrir o seu site no Google Sites. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!